A terça-feira começa com a Polícia Federal cumprindo mandados em três operações diferentes pelo país. Em uma delas estão sendo cumpridos mandados no Rio Grande do Norte. Quem tem os detalhes é a repórter Camila Bonfim, lá em Brasília. Bom dia, Camila, pra você. Oi, Cecília, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, os policiais federais começaram a cumprir esses mandados há pouco no Rio Grande do Norte e, como você disse, é uma terceira operação da Polícia Federal. Essa que a gente está tratando agora parte do Superior Tribunal de Justiça, aqui em Brasília, onde os governadores têm foro, ou seja, o tribunal responsável por investigar e julgar governadores. As informações preliminares dão conta de que esses mandados já estão sendo cumpridos por ordem do STJ e são no Rio Grande do Norte. Por enquanto, são essas informações, Cecília, porque esses mandados ainda estão sendo cumpridos, essa operação ainda está em sigilo e alguns investigados ainda estão sendo alcançados pelos investigadores. Mas é fato, então, que há uma terceira operação, essa sim, partindo aqui de Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, lá no Rio Grande do Norte. Cecília? Tá certo, Camila. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade chama a gente aqui. E sobre aquela primeira operação que a gente falou, onde os mandados estavam sendo cumpridos, lá no Rio Grande do Norte, Camila Bonfim já tem mais novidades. Eu falei pra você voltar assim que tivesse. Pode falar, Camila. É isso aí, Cecília. Agora informações completas que a gente antecipa aqui na Globo News. Essa operação de hoje, que foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, é uma operação que tem como alvo o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. Segundo os investigadores, essa operação investiga os crimes de obstrução de justiça e organização criminosa pelo chefe do Poder Executivo do Rio Grande do Norte. Os investigadores estão cumprindo 11 mandados judiciais, dois são de prisão e nove de busca e apreensão, todos pelo Superior Tribunal de Justiça. As informações são as seguintes. Que o ministro, que é o ministro responsável por esse caso, que é o ministro do STJ da Corte Especial, Raul Araújo Filho, ele investigou e apurou esses crimes de obstrução de justiça de Robinson Faria. E disse que o governador usava servidores estaduais para executar manobras ilegais, para esconder que fossem investigados atos do governo sobre desvio de recursos por meio da inclusão de funcionários fantasmas na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, entre os anos de 2006 até hoje. A gente está lendo as informações aqui porque elas acabam de sair para a gente dar essa cobertura completa. Então, mandados que são expedidos pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, Alvo, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, e um esquema investigado que inclui aí a suspeita contra o governador de obstrução de justiça e organização criminosa. Cecília. Muito obrigada, Camila, pelas informações. Mais uma vez, qualquer novidade é só chamar a gente. Obrigada, Camila, pelas informações.